Olá, boa noite, terça-feira, 29 de março. Morre em São Paulo, aos 79 anos, o ex-vice-presidente da República, José Alencar. Segundo o hospital, Alencar teve falência múltipla de órgãos, em decorrência do câncer que tratava há 13 anos. Cei do Transportes Escolares realiza a segunda reunião para investigar possíveis irregularidades na licitação do serviço em Bragança. Surto de conjuntivite preocupa a população de Bragança Paulista. Mais de 200 pessoas foram infectadas só no mês de março. E ainda nesta edição, as novidades do calendário de vacinação do Ministério da Saúde e as notícias do Bragantino, que ainda luta pela classificação no Campeonato Paulista. Em um minuto, no Altiora Jornal.